Música Galera, antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês vêm aqui ó, deixa o like no vídeo Vem aqui ó, inscreva-se no canal galera Vem aqui ó, ativa o sininho pra você não perder nada no canal, nenhuma notícia, nenhum vídeo e nem nada Falou e bora pro vídeo, fui! Vou colar aqui na favela, aqui na casa, mano, esse carro de MG tá aí mano, ele deve tá brotadão mano Vou entrar aqui no barraco MG! Aí mano, o bagulho é o seguinte véi, você faz três dados mais fortes aí mano Depois você manda pra mim ver como é que tá o bagulho, tá ligado? Pra mim já passar posiciado pra ver a qualidade do bang Se você passar no bagulho, a gente faz mais aí, demorou? Fala aí ó E aí tio, como é que tá a favela aí mano? Tá de boa mano, tá sossegado Tá de boa aqui, tá mec, pode papo E aí, manda o papo Mano, é o seguinte hein Não, fala aí É... O JZ me passou o radinho aí mais cedo, aí falou que era pra quando eu te visse aí, fala pra você colar no bar que ele ia trocar uma ideia com nós aí É mano? É Não, bora colar lá então né tio Bora lá então Vê que o cara que é mano Bora lá E aí o IA mano, não sabe pra lá que foi mano? Ah, o IA tá cuidando das bocas né tiozão, na correria e na atividade Ah, o IA tá meczão né mano Tá bom, tá bom Por que que eu vou no meu aqui Tranquilo Beleza Vamo nessa E a polícia aí não incomodou mais mano? Não, é de boa mano Ah, chegar jogou no carro aqui mesmo na contramão tiozão assim mesmo Mas é bandidão mano Chegar aqui no escadão Cadê, cadê ele? Chegou, acho que ele chegou pela frente do bar Nossa aí ó mano Como é que tá o negócio hein tio O bagulho tá mec hein mano Fala aí O IA, 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 o IA Qual é? Qual é mano? Mando papo Esse cara armado aí tiozão, o que que é mano? Ei, tá me ajudando aí, tá ligado mano? Que a venda hoje foi como né mano? Na contenção Sozinho aqui não sou tontão não né? Deixa eu ver como é que tá vendo aí mano Aê, vai, olha aí tio Tá como, olha os notas aí em cima da mesa aí Nota em cima de nota Aqui sim mano, nota em cima de nota Nossa Ou é arranhando peixe moleque, tá ligado? Pode ir papo Não, qual é mano? Quero saber qual que é o papo aí que o MG falou pra mim colar aqui mano Que você tinha pra passar pra mim Mano, o papo é o seguinte mano Tem um carro novo aí na parada aí dando bobeira tio Carro novo mano? Mas que carro pô? Que carro mano? Ah mano, eu não sei mano Eu sou pobre mano, tá ligado? Eu sou de comunidade Eu gostei que o carro é ano 2012 mano 2012? É, eu passei a visão no cara mano Ele passa todo dia no mesmo local mano No mesmo local mano? Mas não, não Não, eu quero saber assim mano O carro ele é como? É importado ou como é que é mano? Não mano, é BR, tá ligado? É brasileiro mano Mas só que o bagulho é o seguinte mano Fala aí É um carro daqueles completão Com teto solar Vermelhão, tá ligado? Rocão esportivo mano Tudo esportivo, turbo mano Então é isso daí que é bom pra dar fuga Não, calma aí Calma aí Eu tô, eu tô, eu tô Pera aí que eu tô pensando Eu acho que eu tô achando que esse cara aí mano O motor do carro aí é importado Não pode Que nem Olha que é mano Não mano Vamos atrás desse cara mano Você sabe onde é que ele passa do dia mano Mano, eu sei onde ele passa Que nem eu te falei Desbrantir com você agora aí 10 a 10 mano Eu já tô passando a visão na caminhada dele Faz um tempo Entendeu mano? Entendeu É só você falar mano Vamos lá Jazz, JZ Vamos lá mano Demorou? Vamos lá mano Você que sabe aí mano MG vai ficar aí na contenção do bagulho aí MG Eu fico aqui, eu fico aqui mano Pode ir pá, demorou Tranquilo então Pode ir pá mano Tá compreensão aqui Vamos Tá um buzinando ali Acho que é droga ali ó No escadão ali mano Vamos ver, vamos ver Qual que é a parada Dá uma olhadinha aí Deixa que eu dou uma olhada Deixa que eu dou uma olhada Dá uma olhada aí Vou tocar ideia com o MG aqui Oi MG Fala aí mano Se ficar na contenção aí mano Qualquer coisa nós passar radinho pra você cara Beleza mano Se precisar de alguma coisa mano Você também Se precisar de alguma coisa Passar radinho pra nós mano Tá bom Fechou É nóis Descei É nóis Tamo junto Qual é a JZ nada pô Pô até agora é nada mano Qual é mano Eu achei que era aqui Acho que o maluco passou Buzinando Não Avisando alguma coisa Mano vamos colar lá então tio Vambora mano Você que sabe onde que é Ah você tá ligado onde que é mano Você conhece também Na cidade melhor que eu mano Isso é louco mano E esse maluco aí vai com nóis mano Vai com nóis Vai com nóis Pode ir pá Baratinho aí Pode ir pá Ó mano faz o seguinte mano Vai Vai você Sota o papo Lança o papo Vai você dirigindo que eu quero voltar com Kaquinha Demorou É uma honra Esse carro aqui é nave Vai aí mano Você que sabe bem né Que é o bagulho Demorou mano Vou devagarzinho aqui Tá ligado Vai devagar Pra gente passar a visão Como que tá lá o movimento Se o cara tá lá Porque normalmente esse horário é ir mano Que horário que é ir pra você ir Mano é Tá Tipo há meio dia mano Ele tá chegando pra almoçar então mano Ah certeza Certeza Ah mano Esse cara vai tomar o que ele tem Corte esse trânsito aí É cortei Acelera Mano mas é o seguinte mano Não podem envolver polícia no negócio Envolver polícia vai dar ruim pro nosso lado Pô tá cortando no mato mano Que é isso É Vou pegar trânsito Calma aí Calma aí Vai devagar Você que sabe nem que é o bagulho Tem muito lixo Pera aí Deixa eu te passar a visão Não pode enrolar muito aí Ah mano É ali mano Naquelas bandeiras verdes ali Ali é onde Ali é no lado direito Então entra aí Vai 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 mano Devagarzinho Toma uma ciota aqui só Olha lá 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 O carro vermelho lá O carro vermelho lá mano Olha lá 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 Vai encostar lá na garagem Passa reto Passa reto um pouco mano Passa reto Passa reto pra dissar Essa senhora vai perceber É mano Vai 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 Ele vai com certeza Ele vai ficar olhando calmo Deve ser Filho de pai Faz a volta aí É deve ser Deve ser playboyzinho Vai bora Vai vai Faz a volta e para um pouco Antes vamos descer a pé Vamos pegar ele de costa Tá com a arma aí né cachorro Tô tô Demorou Para perto Para perto Não 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 para tão perto Vai 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 Pera aí Vai você Toma atitude Perdeu 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 Passa Passa o documento Passa o documento Tá bom Onde que tá o documento Onde que tá o documento Vou levar Onde que tá o documento do carro Tem não 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 tem Tá dentro do carro Tá dentro do carro Tô dentro do carro Ô Jazz Ô Jazz Vamos fazer o seguinte Vamos apagar esse cara Vai 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 Apaga ele Vai, 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 vai. Já era, já era, vai, 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 vai. Vai montando o carro, vai, 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 vai. Vai que eu vou ficando aqui na contenção, parece que a policial atira. Vai, vai, vai. Pisa. Boa, boa. Vai, 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 mano. Brota! Vou parar ali na frente, mano, pra esperar você, mano. Demorou. Pô, mano, o sinal aqui tá atirando, hein, mano. Tá ouvindo o radinho? Tá ouvindo? Tô, tô, tô. Tô na sua bota, velho. Ai, mano, bati com o carro, cara. Dá nada não, não. Vai, 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 mano. Vai, caminhão, não atrapalha a minha vida, cara. Ah, mano, tá complicado, mano. Eu vou entrar aqui, vou entrar aqui nessa indústria aqui, mano. Cola aqui, cola aqui, mano. Pra nós trocar ideia aqui, mano. Demorou, mano. Qual é, mano? Ligeiro, pô. Vai, vai, encosta aí, mano. Cheguei, cheguei. Caralho, tio. Ô, deixa eu tocar esse carro, mano. Nossa, mano, estragou aqui, mano. Ah, mano, vai arrumar esse carro aí depois, mano. Nem que estragou ali, mano. Olha ali, velho. Nossa, mano. Estragou, velho. Ah, mano, não dá nada não. Vou abrir o capô pra você ver, velho. Abre o capô aí, mano, pra mim ver aí, mano, o motor. Pera aí, mano, deixa eu abrir aqui. Caralho, que roubo com sucesso, hein, mano. Até é louco. Esse carro... Vou abrir aqui, mano. Abre aí, abre aí. Olha o porta-mala também. Não quer abrir, mano. Acho que emperrou pra pôr, mano. Não, não, mano. É porque eu bati ali, mano. Não vai lá e abriu. Consegui, consegui, ó. Tem um botão aqui que abre tudo. Deixa eu ver. Olha aí, olha aí. Passa a visão, mano. Aí sim, hein, mano. Tá, deixa... Vamos vazar daqui, mano. Deixa que eu fecho, mano. Tá ligado? Você fecha o bagulho? Fecho, fecho. Deixa comigo. Demorou. Bora, bora. Vamos dar no pé daqui antes que venham os homens, pô. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, pô. Mano, eu vou quebrar ali no bar, mano. Eu vou quebrar no bar, vai. Vai, 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 mano. Eu vou tentar quebrar ali no bar, mano. Vai, 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 vai. Eita, tem coxinha, tem coxinha. Vai, vai, vai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, mano. Tá vindo atrás de mim. Vai, vai. Tô acelerando, pô. Tô subindo, tô subindo isso com você. Ai, mano. Dei uma raspada no carro ali, mano. Não tem como, pô. Tô acelerando, tô acelerando. Eu não vou subir no Cristo, tio. Eu vou entrar pra cá aqui, estrada de chão, estrada de chão, mano. Eu vou colar ali no barraco, mano. No barraco, pô. Demorou, deu, não tô indo, tô indo. Vai, rapidão, rapidão. Deixa eu entocar o carro roubado primeiro, tio. Na frente, mano. Vai, 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 vai. Entoca, entoca. Caraca, esse carro aqui não para, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 mano. Eita, mano. Eita, mano. Pera aí, pera aí. Eu vou pegar minha arma aqui dentro do carro, mano. Pera aí, pera aí. Demorou, demorou. Bora aí, bora aí, mano. Tô ouvindo sirene, pô. Vai, 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 vai. Olha ali, 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 mano. Ó, ó. Brotou, brotou, mano. Nossa, brotou nas costas. Brotou, brotou. Vou pegar arma aqui no carro, caramba, velho. Cadê? Pega a arma, mano. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. 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 Lá em cima, atrás dessa, atrás dessa. Tem mais, tem mais. Calma aí, calma aí, mano. Eu vou pegar um presentinho, mano. Vou pegar um presentinho. Nas costas também, nas costas também. Calma aí, mano. Vou pegar um presentinho, pera aí. Vou pegar aqui na mesa. Aí, bora, 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 mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Presentinho, presentinho. Toma! Vai, toma! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Toma mais uma, mano. Esplodiu, explodiu, mano. Vai, vai, mano. Tira o carro, tira o carro, mano. Deixa eu tirar. Pera aí, pera aí. Tira o carro. Vai, 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 vai. Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer. Pinochi, tá vindo um telecompa aí, velho. Mano, olha o águia, olha o águia, pô. Olha o águia. Olha o águia. Olha o águia, pô. Olha o águia, pô. Olha o águia, pô. Mano, tá complicado, mano. Vai, vai. Ele tá em movimento, pô. Vou pegar ele agora. Vou pegar aqui. Vaza, 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 vaza. Vai, 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 vai. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, Luiz. Vai, 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 Gaúcho. Vai, vai, pô. Vai agora. Peguei, peguei. Nossa, mano. Peguei o águia, caramba, tio. Vai, 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 mano. Vai, vai, pô. Vai outra viatura, vai outra viatura, mano. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Mano, mano, vai, 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 mano. Vamo, vamo, vamo vazar, vamo vazar, mano. Pega o carro, pega o carro, mano. Vai, vai, mano. Tem o seu aí também, mano. Cuidado aí, cuidado aí. Vai, vai, pega, pega, pega. Pega o amarelo e vamo, tio. Vamo, vamo, vamo. Tô subindo pro Cristo, tô subindo pro Cristo. Vai, 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 mano. Caramba, tio. Que trocação, mano. É isso daí, Jess. Tem que explodir mesmo, tio. Não pode ter moleza, mano. Vamo, 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 vamo. Cola Cristo, cola Cristo, mano. Bora, 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 bora. Cola Cristo, tio. Tô aqui no Cristo, tô aqui no Cristo. Vai, 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 mano. Tomara que não venha outra águia, mano. Se você vinha, eu vou explodir na bazuca, mano. Vai, vai, para, para, para. Eita, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. De boa, mano. De boa, mano. Não, não, calma aí. Eu vou ficar com a bazuca, tio. Se brotar, vai tomar, mano. Se brotar, vai tomar, mano. Tá tirando, mano. Já era, já era. Vamos esperar um pouco aí, mano. Boa, boa. Vou ficar na encolha aqui, tio. Acho que vou esconder aqui atrás do carro. Tomei um tiro aqui pra cabeça, tio. Fica na encolha, fica na encolha, tio. Fica na encolha. Ó, ó. Abre o porta-mala do JET aí pra me guardar essa bazuca aqui, tio. Pô, mano. É foda o bagulho, tio. Vou pegar minha arminha de novo, mano. Vamo colar lá pra casa do MG daí, mano. Demorou, demorou. Demorou, mano. Avisou a hora que você abriu, mano. Vamo lá, vamo lá. Aqui, ó. Vamo gastar mais umas, mano. O bagulho é louco, mano. Vai, 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 mano. Vai. Coloca em cima do banco, mano. Vou lá pra casa do MG, mano. Vamo, vamo, vamo pra casa do MG, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vamos lá porra com o DMG, mano. Caramba, tio. Vai, 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 mano. Eita, mano. Nossa, mano. Cuidado aí, mano. Vai, vai, acelera, porra. Bora, 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 bora. Vai, vai, mano. Vai, porra. Corta aqui, corta aqui, mano. Corta aqui. Vai, vai, vai. A polícia não vem não. A polícia não vem, mano. Estica, mano. Estica. Tá vindo lá em cima. Olha lá, mano. Tá dando tiro. Ai, mano, quase passei, vai, 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 mano. Caraca, caraca, o velho tá mandado. Vai, vai, deixa eu entocar o carro, mano, eu tenho que tocar o carro. Pô, velho, eu vou entocar o meu também. Toca aí, nossa, mano, eu arregacei tudo, o carro, mano. Também, mano, foi mal, eu traguei seu carro, tio. Não, não, de boa, mano, mas vai mandar arrumar, toca aí, mano. Passou batido, já era, já era. Vai, 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 passou batido, vamos entrar pra dentro de casa, tio. Passou batido, passou batido. Caramba, tio. Passou lá em cima. Mano, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, mano, entra aí, pô. MG que tá meca, tio, eu vou tirar um descanso aqui, mano, com o bagulho e foi tenso, cara. Deixa eu sentar na cama aqui, mano. Ó, tô com uma dose aqui, se aparecer vai tomar minuto. Não, beleza, mano, eu vou sentar aqui, mano. Já é, mano, fica na contenção lá fora, tio. Já é, já é. Brota, brota, vem ser uma aí uma, cachorro. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh, damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday.